Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui comigo. E hoje era pra nós estarmos fazendo uma live, né? Mostrando o último episódio de Final Fantasy VII Remake. Mas deixa eu te contar uma historinha. Ontem, quem tá acompanhando a nossa live já tá ligado, era pra nós termos finalizado o game ontem. Só que eu travei no final. Naquela parte onde nós enfrentamos ali aquele boss gigante, né? Tem o Bahamut ali e tal. Eu apanhei muito, 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 muito. E, mano, a cabeça ficou cheia. Eu falei, quer saber? Não vou mais, deixa pra lá. Amanhã a gente continua. Quando eu terminei a live, né? Alguns de vocês falaram, pô, Kalil, mas você não tá usando nem a... Deu pra ver ali o comentário de vocês, né? Vocês comentaram, pô, Kalil, você nem usou a defesa. Pô, da próxima vez usa o R1 e tal. E eu falei, mano, eu não usei a defesa em nenhum momento. Puta, será que é essa a minha... Beleza. Assim que eu desliguei a live, continuei o gameplay, coloquei aqui pra gravar, né? Vocês vão ver que vai começar o gameplay do nada e tal. Eu comecei a gravar e na primeira tentativa que eu fiz, pós ter finalizado a live, simplesmente usando a defesa, eu fechei o jogo, mano. Eu fechei. Então, mano, como eu gravei tudo, né? Eu já vou colocar aqui pra... Eu não fiz mudança nenhuma, galera. Eu não mudei nada. Eu só usei a defesa. E fechamos o game. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que foi, né? O procedimento, né? Daquela parte pra frente. E se tudo der certo, eu não sei como é que vai ser, como é que vai estar o meu dia amanhã. Agora são quase 3 horas da manhã. Eu não sei como é que vai estar, né? Mas, dependendo de como for, ao finalizar esse vídeo, a gente começa a live da DLC com a Yuffie, tá bom? Se não começarmos, é porque realmente eu acabei ficando apurado e tal e vai ficar só nesse conteúdo mesmo. E amanhã a gente faz a DLC, beleza? Beijão, pessoal. Fiquem com o gameplay do Liu usando a defesa. E amanhã a gente faz a DLC, beleza? E amanhã a gente faz a DLC, beleza? E amanhã a gente faz a DLC, beleza? O que é isso? Ah! We gotta go! Shit! Look out! Run, dammit, run! Move your ass! Run, dammit, run! Você tem que ficar de fora até o final. Tremendo isso. Tchau! Tchau! Vamos lá! 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 Vamos lá. 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 Wow. Vamos lá. 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 Próximo! Você tem isso! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Você está! Então é minha turnê? Você vai ver! Você pode me levar? Maravilhoso isso, cara! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Eu vou mostrar o que eu posso fazer! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Tchau, 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 tchau. Meu Deus, mano. Morre, desgraça. Cara, que loucura. Sai. Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Você vai ver. Você pode fazer. Eu vou te mostrar. Alright, watch it learn! Caracol. So it's my turn? Okay. Here! Why don't you lead the way? This is gonna hurt. Get him! Yeah! A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, mano, tá caindo tudo. Não vai dar tempo. Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Como é isso? Agora você já era, seu palhaço. Porra! Ah! Meu Deus, tem mais ainda. Faça o certo. Clão! Vá! 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 Cuidado agora, o que está em frente ainda não exista. O mundo nosso será uma parte disso, um dia, mas eu não vou acabar. Nem vou ter com você, En. Isto é... A criação da criação. Cloud, me entrega a força. Deixe-nos defiar o destino, juntos. Que isso, cara? Nunca. Ah, onde que tem mais? Criação da criação. Não há mais tempo. 7 segundos até o final. Tem tempo para você, talvez. Mas o que você vai fazer com isso? Vamos ver. Sr. Vice-Presidente. Teria terminado na live Mr. President That's right Mr. President 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 Mr. President